Se deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Roblox Divino, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2 e 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divino. Tudo beleza? E quem fala é o Trevor e eu estou aqui num vídeo de tarde, sim, de tarde, de um domingo, pra mostrar pra vocês algo que eu consegui depois da live de ontem. Sim, eu fechei a live de ontem quando eu falei uma coisa e eu consegui a tal coisa que eu pedi na live, é sério. Eu vou mostrar um trechinho aqui na live eu falando, mas tipo assim, foi muito na sorte, foi muito na sorte mesmo. Eu consegui uma coisa muito incrível. Provavelmente você já sabe o que tá no título do vídeo, mas olha isso aqui, é sério. Vou reclamar com o Daireb, mano. Me dá um secreto, dá um barra e suma um secreto aí. Daireb, pausei a live, pausei a live, Daireb, vai, dá um barra e suma. Dá um barra e suma, cortei a live, cortei a live, dá um suma aí, eu não falo pra ninguém, eu falo que é muito bom. Vai, vai Daireb, cortei a live. E aí, tipo, eu fui no banheiro, deixei roletando aqui e quando eu voltei, eu simplesmente tinha o sapeca, safadinho do Kaido. Sim, ele tá aqui comigo, mano. E agora eu tô precisando juntar muita fruta divina. Nossa, eu vou passar a semana inteira lá na sala do tempo pra tentar pegar a fruta divina. E eu acabei comprando já a Game Pass 2x Drop. Eu não sei se isso aqui vai funcionar lá na sala do tempo, vamos ver. Será que isso funciona lá? Eu não cheguei a ver vídeo nenhum sobre essa Game Pass. Eu só peguei porque é interessante pra pegar coisa de trial, mais fácil e tudo mais, né? Vamos ver. Deixa eu pegar um... deixa eu achar aqui se tem uma fruta aqui, vamos ver. Testar agora, testar agora. O que parece é que realmente não vai, mano. Não vai, não dá o dobro, tá ligado, ó. Peguei uma aqui, ó. Deu só uma notificação, senão teria dado duas notificações, mano. É, realmente não dá em dobro, tá ligado, galerinha? Não dá em dobro. Ontem também eu consegui pegar Blessing no meu personagem aqui, ó. Eu fiquei até animado. Eu falei, mano, não é possível que em live o pessoal sempre consegue... Tipo, em vídeo de Anime Fighter, sempre o pessoal consegue sorte, tá ligado? E eu consegui um personagem com Blessing no meio da live, tá ligado? Cadê ele aqui, ó? Ó, tá aqui. Ó, mano. Tanto que ele agora é o meu quarto mais forte, tá ligado? E só não ganha por causa de level. Senão ele teria, tipo, muita força. Eu agora vou tá em vídeo aqui e vou girar pra vocês a passiva do meu Kaido. Vamos ver pra quanto ele vai. Ai, ai, ai. Eu vou usar o token, vamos ver. Ai, 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 ai. Quase, quase, quase. Não! Have! Não! Eu não vou girar com isso aqui. Isso aqui eu vou girar as passiva do secreto, que é o... É Johnny Joestar, acho que esse aqui, ó. Cadê? 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 É o Jimmy, é o Jimmy. Esse aqui me parece ser mais forte. Vamos lá. E veio, veio, vai da sorte, da sorte, da sorte. Não! Mano, parece que deu um impulso a mais ali no final. Não é possível, mano. Não é possível uma coisa dessa, mano. Vai, vai, vai agora. Nooo... Não bota isso na minha cara, velho. O cara me bota God na minha cara e não vem ela. Tô tite. Tô tite. Ai, eu tô tite demais. Ó o tamanho dele. Tipo, sem estar gigante nem nada, mano. Ó o tamanhozinho do bichinho, velho. Olha o tamanho dele. É uma montanha, cara, mano. Se bem que no anime ele é muito maior. Acho que ele tem 7 metros no anime por aí, né? E eu soube que ele agora é o mais forte, né, Divino? Sendo que é o último que lançou. Ele tem 800. Se eu não me engano, o Gilgamesh tem 700. Eu não tive sorte de pegar. Mas aqui, ó, já tem 220 em comparação ao Endeavor que eu tenho, mano. É, realmente é bem forte, mano. E a versão Shine dele é mais forte ainda, mano. O multiplicador dele, eu vou ver agora, mano. Ó, o dano base dele ele é 7. 7.8. Eu vou tirar o autoclique. Pera aqui, autoclique. Vou desativar o autoclique. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes i. 7 vezes. Tá. Que que ele deu? Ele deu 2 danos ali? Pera. Ele deu 2 danos? Pera. Ele é muito forte, eu acho, hein? Pera. Ah, eu acho que ele critou. Ele critou ali. Ah, tá. Porque o outro daninho ali dele, ali, ó, foi quantos ali? 112? É. Então a gente vai 112 dividido por 7. 16, mano. Ele é muito forte, mano. Esse bicho é muito forte. Caraca, mano. Nossa, eu vou botar C-Shine, mano. Não vai precisar de fruta, hein? E eu também, tipo, depois que acabar a live, eu consegui também, ó, depois girando, mas só que, tipo, demorou até um pouquinho. Eu peguei uma frota de Jimmy, o Johnny Joystar. Esse aqui é... Esse eu não vi ainda, eu sei que é spoiler. Não me contem os spoilers, por favor. Ah, eles vão contar. Ah, nossa senhora que eles vão contar. Esse aqui é da parte 7, eu acho. É de outra dimensão, se eu não me engano. Eu vou testar só... Eu tô só pra ver a útil de todo mundo ao mesmo tempo. Nossa, que louco, mano. Que da hora, mano. Que da hora. Deixa eu testar um só, mano. Senão não vai dar pra ver direito. Deixa eu botar só um Jimmy aqui. Fraco do Jimmy. Vamos lá. Ó, um, dois, três, quatro, quatro! Ih! Nossa, ele dá muitos danos. Não sei quanto quanto dá ali, mano. Porque ele dá vários tatuagens. É, ele é bem bom, mano. Esse aqui. Eu acho. Nossa, eu não sei quantas vezes... Mano, se você souber o multiplicador desse bicho aqui, me fala aqui nos comentários. Mas é muito bom. Eu adoro quando o ataque vai... Tá, 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 tá. Tá ligado? É muito bom isso. Eu sei que sempre é bom, mano. Esses ataques assim que fica dando várias vezes, tá ligado? De ataques. Caraca, que legal, mano. E eu vou botar esse bicho shine, velho. Só que não agora, né? Eu gastei tudo as frutas na live. Devia ter segurado um pouco, mas eu vi aquele blessing e falei, não vou perder esse blessing dessa vez. Porque esse blessing tá ajudando demais, ó. Ele é um dos mais forte hoje em dia. Ele vai me ajudar muito, ó. 289 tá dando 79 Q de dano. Ele é muito forte. Eu tenho que aumentar meu time. Porque eu sei que mais ou menos eu tô levando 9 minutos pra acabar com o bom sinal ali. Então eu vou ter que upar agora. Ai, segura pra não comprar. Ai, segura pra não comprar Game Pass. Ai, 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 ai. Vou comprar, ai, vou comprar. Ai, 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 ai. Vou comprar. Ai, meu Deus do céu. Porque eu soube que se eu comprar Game Pass lá, tipo, 4x, eu consigo em 6 horas upar um nível, mano. Então eu consigo upar 4 níveis em um dia só, mano. Isso vai, tipo, adiantar muito o meu time. Eu vou ficar muito forte. Porque eu preciso de level agora. Tô com medo que o Direb coloque level cap em sábado. Daí eu não vou conseguir upar todos. Ai. Ai, ai, ai. Segura pra não comprar. Ai, trevinho. Confia, mano. É assim que se pega, que tá vendo, ó. Quer ver, ó. É assim que se pega a passiva secreta, ó. Pega pra nós. Mano, se vier a Leader 3 agora é só porque eu tô em live, mano. Vou ficar bravo, mano. Eu fiquei literalmente um mês pegando tentando pegar um Mítico pra cima com um Leader 3. Ah, não. Passou da God. Pera. Peguei Blessing. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 meu Deus do céu Que foi, seu maluco? É que a Blessing é muito bom Mentira, é, 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 é tipo Transformar um bicho em Shine e Shine Tá vendo?tDE diu Nossa, pera aí, pera aí O Fim não tá entendendo nada, mano Eu tô ouvindo o Trêmio gritando Ah, pera, eu tenho que transformar esse bicho em Shine, mano Transforma pra nós, então Tem que vir, tem que vir, tem que vir GG, mano, o cara com bless Então é isso, galera Esse foi o vídeo da atualização, é isso que eu pude fazer até agora A live de ontem foi muito legal Quarta-feira eu vou colocar uma votação na comunidade Pra saber qual jogo do Roblox Se vocês querem live sábado que vem Porque eu adorei ficar com vocês em live Adorei, e aquelas uma hora, duas horas Foi muito louco Foi muito divertido E quem sabe eu não trago outros convidados pra live, hein Então é isso, galera, valeu, falou e tchau